Estou com habilitação provisória, ou seja, a permissão para dirigir. Sabemos que a habilitação provisória tem uma validade de 12 meses, mas lembrando que dentro desses 12 meses não podemos cometer uma infração de natureza grave, gravíssima, ou que cometemos duas infrações de natureza média nesse intervalo dos 12 meses. Se isso acontece, a habilitação provisória já era. Você perde o direito de pegar a CNH definitiva. Lembrando, aonde eu quero chegar? Sou proprietário de um veículo. É aconselhável eu mudar a propriedade desse veículo enquanto eu estiver na habilitação provisória? Vejamos. Não necessariamente você será obrigado a mudar de propriedade. Ou seja, você pode encaminhar-se ao Departamento Estadual de Trânsito do seu estado, se não fale, Rio de Janeiro, Bahia, Pernambuco, Minas Gerais, enfim, e pedir com fundamento a Lei 13.495-17, aplicabilidade do parágrafo 10, que essa lei eu vou deixar na descrição aí, aparecendo em tela para vocês, que é o seguinte, você poderá comunicar ao órgão de trânsito quem é o verdadeiro condutor desse teu veículo. Porque automaticamente, sobre o ato de cometimento de infração de trânsito, a pontuação vai direto para a CNH desse condutor que você indicou. Já deixa aquela indicação de condutor automática. Isso vai evitar que vocês tenham que ir ao órgão de trânsito, solicitar, ou no protocolo geral, ou naquela fila de transferência de ponto, a transferência de ponto quando não é identificado quem cometeu a infração de trânsito. Essa determinação já está aprovada aí há tempo. Essa lei foi sancionada. Poucas pessoas conhecem a determinação da Lei 13.495. Se você não conhecia, deixa aqui no comentário, ativa o sininho, inscreva-se no canal, compartilhe o vídeo. Qualquer dúvida, eu estou à disposição para responder os comentários. Tudo de bom, hoje e sempre. Nos vemos no próximo vídeo. Fiquem com Deus. Falou e até mais.